Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Assustei aqui um pouquinho. Bom que tá gravando pelo notebook, caso a luz parada ou nada, o notebook continua firme e forte. Exatamente. Só o áudio que vai morrer. Ah, é? É que o áudio está ligado na tomada. Eu poderia ser menos idiota e ligar o áudio no notebook. É verdade. Porque o cabo é USB também. Mas eu sou idiota. Lembra-se disso. Lembra-se disso. Lembra-se disso. Jornal Metró, Wilson. Jornal Metró é bom demais. Só fala o Mene. Exatamente. Eu vou... No daqui para fora, já falei com eles. Vai ter um especial de notícias do Jornal Metró. Porque assim, tem a TV Marisol. Que é da mesma... Ah, eu não estou no lugar que eu queria estar. É da mesma afiliada. Aham. Tá ligado? É tipo, o governo do Paraná pretende exterminar 90% dos jovens até 2020. É... Coisa de canela isso. Exatamente. Troca de esposas. O novo reality da TV Record. Caralho, é só os cupidinhos. Olha aí. Cadê, cadê, cadê? Ah... Gado demais. Gado demais? Ah, meu Deus. Ele me empurrou de jeito muito esquisito. E? Quase morri. Cadê, cadê? Caralho, é difícil. Não, eu... Sabe o que eu gosto? No... Ah! TV Marisol... Deu ruim. Puta merda, deu aquele ruim de novo. Ah, não, não deu. Eu gosto do TV... Ela tá piscando bem. Você tá com quatro, Wilson. Vai que dá. É, mas eu tô com medo de cair em buraco agora. Porque ele tá me empurrando de um jeito muito absurdo. Ah, isso. Esse é bom. Eu gosto do Jornal Metró. É do... Das... Dos programas deles. É. Que é tipo... Boa noite, caralho. Em vez de ser o... Bom dia, Brasil. É o boa noite, caralho. Ai, quase deu. Yes, 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 yes. Nossa, tá bom. Nossa, tá muito bom. Você viu quanto ataque eu dei nele naquela hora? Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. É, boy. Agora vai, agora vai, agora vai. Boy, you're a good boy, boy. Boy. Eita, rapaz. Que bonito. Que bom, boy. Rapaz, que bom, hein. Aí sim. You're a good boy. You're a good boy. Oh, you're a good boy. Yeah, good boy. E agora, Wilson? Achei que era história. Torre do Tempo. Você vai descer. Torre do Tempo. Ó. Tá. Tá, acho que ele tá vindo. Deixa eu fazer a parte da profecia dessa vez. Me inclua fora dessa. Você faz o que você quiser. Isso é muito puto. Ele não quer. Igual isso, você passou do teste do poder. Uau. Tá, e agora? Uh-uh. Para cumprir a profecia, agora você deve saltar para passar do teste de fé. Ih, rapaz. Saltar? Saltar, sim. Não entendi. Ora, teste de fé. Salto de fé. Faz sentido, né? É... Assassin's Creed, por favor. Ah, só pula de uma vez. Qual é? Eu tava tentando criar um momento épico aqui. Agora, herói, ceda sua coragem, a esperança e suas forças ao propósito. Então, mergulha seu destino para ascender como o único verdadeiro mensageiro. Uh, olha lá. Ele vai ser o mensageiro mesmo? Olha que safado. Se tivesse churiquinha, jogar nele. Rupia, vai lá. Pula. Ah, não dá para ir voando. Oh, oh, oh. Portal, quando você fica... Caralho, meu. Bugando. Uou! Eu virei um rei. Oh, yeah. Que legal. Agora a gente é assim. O ataque mudou. Sim. Uou! Sim. Vai lá. Ah, mas eu tô vendo meus novos moveset. E julgue, julgue. Faz sem ter mais frames a animação da perninha dele. Uhum. Olha o soft smooth também. Eita, pistola. Tá escrevendo muita pistola. Parece que tem tudo mais frames. Tudo tem mais graphics? Agora é Super Nintendo? Iup. Uuuh, que legal. Agora é 16. A música também. Ah, ficou bem mais bonito tocar a musiquinha assim. Plot twist! Ah, agora sim. Ah, ah! Vai ter mais? É outro jogo, Wilson. Se é legal se ficasse 3D depois. Caralho. Aí ficasse igual o Play 1, saca? Bubsy. Não. Ai, caralho. Que zoado eles fazerem isso na metadaça do jogo, saca? Ah, mas é o conceito do jogo. Mas você vai entender pra frente. Não, sim. Só que é tipo... Ao invés de divulgar o jogo com esses graphics, sabe? Não, mas essa é a parada. Eles divulgaram o jogo assim. Só que muita gente que viu o trailer e recebeu e fez as análises e falou, eu gostaria de não ter visto o trailer e ter ciência que isso ia acontecer em algum momento. Sei. Porque eu fiquei esperando, ia ser muito mais... Uou, sabe? Tá musiquinho. Tá mega drive. Sim. Eu prefiro... Essa eu prefiro em... Em 8 bits. É. O que aconteceu? Eu trans... Transloquei ou algo assim. Transloquei. Transloquei. Eu torci meu tornozelo. E agora tudo parece diferente. Até ele tem mais graphics, parece. Olá. Nossa, que chapéu maneiro. Sério, uau. Tem ideia do que aconteceu? Foi mal, não consigo parar de pensar no chapéu. Tá muito mega drive a musiquinha. Piu, piu. Tá brilho de Sonic, né? É, o... A área atual. Bem-vindo às ruínas das nuvens. Sobras de uma civilização de gigantes que viviam no céu. Este lugar é lindo, mas as estruturas parecem precárias. Sim, lugar ruim se você tem medo de altura. Xiii. Como alto estou? Na minha opinião, você... Você diz. O quê? Ah, geograficamente? Bem, você entrou na torre do tempo que fica no topo da montanha e depois saiu pelo topo da torre. Então eu diria que bem alto. Aparecia a vista. No visual. Por que tudo está tão diferente? Sabe, eu estava me perguntando como você iria lidar com o consequência de viajar no tempo. Parece que a ignorância realmente é uma benção. Perdão. Sabe aquele momento da torre do tempo? Sim. Ele enviou você para o futuro. Oh, Great Scott. Legal. Sim, exatamente. Legal. Ah, não. Ah, sim. Não sei se tem alguma história para compartilhar. É claro, eu vou contar uma história para você. Era uma vez um garotinho faminto que nunca perdia a chance de ajudar seus companheiros do velarejo. Certo dia, depois de ajudar um velho senhor a carregar um saco pesado de trigo, ele recebeu um pedaço de pão. Coma um pouco, meu garoto. Você merece, ele disse. Mas se você quiser ajudar ainda mais, tem dois duendes escondidos na floresta que estão mais famintos que você. E que garoto empático ele era. Comprou a história logo de cara. Depois de caminhar um pouco, ele encontrou os duendes e dividiu o pão entre eles, sem nem ao menos guardar um pedaço para si. Obrigado, garotinho gentil. Responderam os duendes com alegria. Parece que você nos libertou da nossa maldição. De fato, para puni-los por sua ganância, um espírito tinha colocado um feitiço irritante neles. Eles foram exilados na floresta, levando uma engenhoca mágica capaz de produzir qualquer coisa que o seu portador quiser. Mas a magia da engenhoca só seria ativada quando os doentes fossem alimentados por um estranho motivado apenas por generosidade altruísta. Morrer de fome carregando uma relíquia capaz de gerar abundância? Um destino cruel, de fato. Agora imagina a surpresa do garotinho quando ele recebeu o item mágico. Diga o nome de alguma coisa que você quer enquanto gira a manivela para a direita e a engenhoca verterá essa coisa infinitamente, explicaram os doentes. Gire para a esquerda e ela vai parar. Depois de criar uma grande quantidade de comida para os dois doentes, o garotinho voltou para o vilarejo para ajudar o seu povo com novos poderes. Mas enquanto sua popularidade crescia, também crescia a inveja da sua irmã mais velha. Certa noite ela não aguentou mais e roubou a engenhoca da mesinha ao lado da cama de seu irmão, além das duas tortas que haviam sobrado do banquete da tarde. Para piorar a situação, ela partiu no barco pesqueiro da família para chegar a novas terras esperando que chegasse a sua vez de se prover popular. Se é provedor popular. Quando estavam no mar, ela decidiu provar umas das tortas que para o seu gosto precisava de algo a mais. Era hora de testar aquela engenhoca. Ela pensou, me dê sal. Ela disse girando a manivela para a direita. E ela obteve sal. Montes e montes de sal. No entanto, a irmã mais velha nunca buscou aprender como desligar a engenhoca. Pare, engenhoca, pare! Gritou ela. Primeiro irritada, depois preocupada, até entrar em pânico. Logo, o sal sobrecarregou o barco afundando com tanto peso. Dizem que a engenhoca submessa ainda funciona até hoje e seria por isso que a água do mar é salgada. Fim. Essa foi interessante, mas parece mais como a história para a criança explicando coisas sobre o mundo cujos motivos já conhecemos. plateia difícil, hein? Que tal você me contar uma história e eu julgá-la, então? Então, você quer mais alguns ensinamentos? Que tal essa? Como a irmã pagou um alto preço por sua inveja, passamos a chamar coisas caras de salgadas. Ah, e tem outra ainda. Como a irmã mais velha ficou toda sem graça depois de afundar o barco e ficar sem nada, inclusive sem o próprio sal, passamos a chamar de sem salto daquilo que é sem graça. Ei, isso é divertido. Segue teu rumo. Eu vou continuar pensando em lições de moral a ver com sal. Tá aí. Ok. E mais sal no próximo episódio do Ataque da Casa. Quem diria, não? Caralho. Inscreva-se, deixe seu like e comente. Você prefere graphics 8 bits ou 16 bits nos jogos indies? Rapaz. Eu, particularmente, prefiro 16 bits porque eu estou enjoado de jogos indies de 8 bits. É verdade. Os caras tiveram o trabalho de fazer os dois, Wilson. Então, né? Merece palma. É assim, eu achei bem mais massa. Sim. E você vai se surpreender mais ainda. Eita porra, eu morri já. Morreu. Tá muito Mega Drive. Dica avançada, você pode pular apertando o botão de pulo. Companheiro. Dica avançada, você pode pular apertando o botão de pulo.